O meu partido é o da escola sem partido E as discussões de gênero estão proibidas Não tenho base, currículo a comunista Pra não fazer doutrinação marxista Nem pisca na lista Que aquele garoto que não lê Foucault e Deleuze Foucault e Deleuze Acha que a escola de Frankfurt é do PT E aí, e aí, e aí Meus heróis torturavam no dó e code Como é que pode Meus inimigos Vermelhos e ateus Idade média Eu quero em nome de Deus Idade média Filhos teus É, o meu estupro Se chama amor à vida E o diabo É batuque de candomblé Eu vou pagar O dízimo do Malafaia Pra não ter que ouvir o meu professor Ah, eu só sigo o pastor É que aquele garoto Que não crê no Charles Darwin Nem no Gagarin Acha que a física quântica É do PT E aí, e aí, e aí Meus heróis torturavam no dó e code Como é que pode Meus inimigos Vermelhos e ateus Oh, idade média Eu quero em nome de Deus Idade média Filhos teus